Eu não fico nem chateado, nem em questão da derrota, porque o time dos caras realmente era muito bom, entendeu? Mas o problema são coisas que acontecem durante o jogo, velho. E a gente tem que perceber, velho, tem que ter a leitura de jogo, a percepção. Porra, os caras estão na pressa alta, o que a gente tem que fazer? Porra, não quero onde é que meu time precisa que eu esteja, tem que ter a leitura, velho.